Hoje a gente vai fazer uma torta de chocolate com ovo maltine que fica uma delícia, é muito simples e fácil de fazer. Então vamos para os ingredientes. Então para a base da nossa torta vou estar precisando de 150 gramas de bolacha maria triturada, 50 gramas de nozes também trituradas, 100 gramas de manteiga sem sal derretida. O recheio da nossa torta vou estar precisando de 300 gramas de chocolate meio amargo, 200 ml de creme de leite fresco, mais 200 ml de creme de leite fresco que eu vou bater em ponto de chantilly, vou estar precisando de 7 colheres de ovo maltine e mais 3 colheres de ovo maltine para a gente estar usando para decorar depois. Então agora a gente vai preparar a base da torta, que aqui eu tenho a bolacha que eu triturei no liquidificador, também as nozes foram trituradas e a manteiga que eu derretirei no microondas. Eu vou misturar tudo até formar aquela farofinha e depois eu mostro para vocês na forma. Agora eu vou bater o meu creme de leite fresco em ponto de chantilly e eu vou bater ele sem açúcar e é importante ele estar bem gelado. Agora eu vou derreter o meu chocolate no microondas, você pode derreter no meio maria também, eu vou derreter no microondas a cada 30 segundos, vou tirar, mexer, coloco mais 30 até o seu chocolate estar completamente derretido. Depois disso é só acrescentar o creme de leite e mexer bem. Então com a minha ganache pronta, vocês viram que eu misturei o creme de leite com o chocolate derretido. Agora eu vou acrescentar o ovo maltine, vou mexer bem. E por último eu vou estar acrescentando o chantilly batido. Eu vou colocar primeiro um terço, vou misturar bem e depois colocar o restante, misturando bem delicadamente. Música 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 Agora é só levar para gelar por no mínimo 6 horas, depois a gente vai desenformar, vai colocar mais um pouco de ovo maltine em cima e tá pronta. Música Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, experimentem fazer sua torta em casa porque ela fica bem gostosa, você sente a crocância do ovo maltine e não fica muito doce, fica uma delícia e se fizer não esquece de postar uma foto com a hashtag daisque doces que eu quero ver. Não esquece de deixar o joinha no vídeo e até a próxima. Tchau! Música Então com a minha ganache pronta, eu já misturei creme de leite com chocolate, agora eu vou colocar o ovo maltine. Música 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 Você tá falando desse comigo, gente? Música Música E a nossa torta ficou pronta, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, experimentem fazer a super simples. Música E espero que você se despedie Não